Cadê a galera do gelo aí, galera? Que chupa! Vocês chupa ou não chupa? Jogaram uma bola no cabaré Doou pra todo o carro, do cadastro de mulher Jogaram uma bola no careré Doou pra todo o campo, doé na sua Foi tanto um cagô de ponta-rua Doou pra todo o mundo, tava mais No meio da rua, tava as pernas de beleza No meio da rua, tava o caso de maquina Distribuiu a casa, os cabelos de maria No terraço de uma casa, tava os peitos de zoológia Doou pra todo o mundo, em todo o mundo, em bilhetinho Vindo a rapariga, vindo agora por voo Porra de chacar, bomba no cabaré Jogaram uma bola no cabaré Jogaram uma bola no cabaré Porra de chacar, bomba no cabaré Jogaram uma bola no cabaré Pode jogar uma bola no cabaré Que eu joguei com as pontas pra fazer o trabalho Pode jogar uma bola no cabaré Que eu joguei com as pontas Poxa, amarelo! O nome do menino é a fiozinha A vinho de portada é o burro porra Vindo a rapariga, vindo agora porra Vindo a rapariga, vindo agora por voo Vindo a rapariga, vindo agora porra Vindo a rapariga, vindo agora porra Jogaram uma bola no cabaré O outro não cagou de boca, me pôr no prato Tava uma panha de carne, enxada de gulha No meio da rua tava certeza No meio do fundo tava os vasos e desabentos Existe o melhor em casa, os cabelos e maridos No pé raciocínio com a casa, tava um pedido Tive tudo e golei bem direitinho Vim lá, rapariga, viça, bola, pô, 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 pô Pode jogar, pô, 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 pô Deixe o bocadinho das cumpas Mãozinha lá em cima e faz Pô, 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 pô Eu junto com a cotação pra fazer Pô, 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 pô Eu junto com a cotação pra fazer Outra mulher Pode jogar, pô, 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 pô Eu junto com a cotação pra fazer Outra mulher É o forró Pedro Lima, vivo Uh! Mais um, mais um Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau